Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai aqui pra fazer um vídeo super legal que é... eita, ignora gente que tá chovendo, tá? Que é a parte 2 daquele vídeo que eu prometi pra vocês que eu vou mostrar os meus projetos de Natal parte 2, então vamos lá não esquece de deixar os likes também aqui no canal então gente, vamos continuar aqui ignorem tá, chuva, porque tá chovendo aqui em Joiânia mas era isso gente, vamos continuar e agora eu vou mostrar o da minha tia esse daqui gente, é o da minha tia, eu amei muito muito obrigada Tia Eliane é assim gente, é... você lida aqui atrás e aí ele brilha só que precisa brilhar o escuro eu vou tentar apagar aqui pra vocês, pra vocês verem como que é ó gente, é muito linda e aqui tá escrito, o brilho vem de dentro e é super legal, e aí vem outros dois quadrinhos que não era chuva gente é... vem entre os dois quadrinhos não é que vem entre os dois quadrinhos vem outros desse e aí você coloca aqui dentro dentro desse quadrinho e você também pode fazer o seu e colocar aqui dentro e fica super legal e ele brilha né gente então eu vou colocar você pode também pôr fotos suas com a sua família, essas coisas deixa eu ver que é mais gente ah gente, esqueci de falar é... nesse aqui tem outros dois que eu vou pegar pra vocês verem peraí então gente, olha tem essa daqui que tá escrito eu acho que eu vou pegar pra vocês ó, essa daqui que tá escrito é aqui que a magia acontece e tem essa coisinha, sabe? daquela coisinha lá de localização aqui tem essa outra que tá escrito fica à vontade, se der vontade então eu achei super legal o presente que a minha tia me deu muito obrigada tia então gente vamos aqui pro próximo presente que foi o que a minha vó me deu gente, olha aqui como tá a minha cama tem bastante presente, ó tem na web, olha tem ali aí tem aqui mais presentes gente, esse daqui é o da minha vó e do meu vô juntos ah, esse daqui é o da minha vó do meu vô e da minha irmã e esse daqui é só da minha irmã e o vestido é só do meu povo que ele me tirou de ano secreto né gente então ignora gente que eu tô com tosse, tá? tem esse daqui que a minha vó colocou, olha eu achei super legal tem o grampeador e essa borracha aqui vem extra super legal também tem é isso daqui, ó gente vem dois gente eu sempre fico pegando na minha vó porque eu preciso muito dessas coisinhas mas eu uso bastante então a minha vó deu esses dois também tem post-it olha tem cinco post-its coloridos neon também tem essas washtapes olha gente que eu achei super legal então eu não vou abrir porque eu tenho top é uma washtape muito linda gente não dá pra ver muito bem mas olha ela é de florzinha com coração também tem esse week planner ó aqui você coloca o mês aqui é segunda, terça, quarta, quinta é não segunda, terça, quarta, quinta sexta, sábado e domingo aí que você pode colocar algumas anotações se você quer aqui gente tem esse daqui que vem vários olha tem vários aí você coloca aqui gente e te dá ali ó aí aqui você coloca as coisinhas e você marca se você já fez ou não aqui gente é fiz até os parentes olha que eu também uso bastante eu preciso muito então a minha vó me deu muito obrigada gente foi minha vó minha vó minha irmã tá lembrando aqui tem esse outro lindo planner que gente eu achei muito legal porque eu e minha irmã a gente ganhou igual esse planner então agora a gente vai ter igual e ele é muito lindo é deixa eu ver aqui também tem isso daqui gente que eu sei super legal também ó que é uma aquelas coisinhas eu esqueci o nome disso daqui gente é fita adesiva com suporte ó aí vem quatro adesivas e esse suporte aqui super legal ó gente é muito diferente eu nunca tinha visto isso daqui eu achei super interessante vamos pro próximo aqui é peraí gente porque tá tudo tacado aqui é então tem várias coisas aqui tacadas aí eu não sei qual que eu vou pegar agora deixa eu ver um tá já peguei vou pegar esse daqui olha gente esse daqui é o saquinho da magnolia olha esse aqui é o saquinho da magnolia deixa eu tirar essa cola aqui gente pra me atrapalhar bastante ó esse aqui da magnolia e tem várias coisinhas dentro achei super legal olha tem essa caneta olha que ela é muito linda ela tem diamante ela é dourada aí quando você faz assim ó ela ela sai a ponta da caneta então tem deixa eu ver essa daqui essa caneta que eu achei super fofa porque eu amo flamingo gente olha que tem flamingo e aí aqui a caneta não dá muito pra ver eu não vou tirar agora porque eu só tô com uma mão porque eu tô segurando aqui mas ela é muito linda olha também tem essa daqui ela é azul e ela é gente uma baleia unicórnio eu achei super diferente ó aqui é a ponta dela vem com essa borrachinha aqui ó né pra proteger e aqui ó é a ponta e eu acho super interessante porque parece um grafite quando você tira parece lá também tem essa daqui que ela é super linda ó que tem flamingo em cima gente eu tenho uma igual essa só que não tem flamingo em cima e ela brilha essa brilha no escuro essa daqui não ó é muito linda e tem o flaminguinho gente eu amo muito o flamengo eu acho muito fofo aqui também tem uma borrachinha deixa eu pegar pra vocês outra borrachinha né gente que é esse donuts que ele é super fofinho e por último esse apontador da Cizel que tem esse pandinho é muito fofinho e essa cor pastel muito fofo ó ele vai ser a ponta então gente foi isso espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações por não perder nenhum vídeo que tá super legal gente lembrando que eu esqueci de pegar dois presentes né então mas é isso né eu esqueci de pegar dois presentes e mais um guardian apple escrito merry christmas mas não tem problema né espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações beijo tchau até o próximo vídeo